Bom dia, amigos! Marco Paiva, cidadão riostrense. Realmente, atendendo a solicitação, a prefeitura ontem não mandou a máquina patrolar aqui, porque estava quebrada. Mas hoje estamos registrando que Aristóteles da Cunha de Passasvães, e alguns jardins também, está aí patrolada, entendeu? Antes que tinha dificuldade de pessoas transitar aqui, mas foi resolvido. Foi resolvido aqui o patrulhamento. E vamos ver se essas obras de pavimentação aqui, se melhora o rendimento da obra, que está muito passo de tartaruga, que aconteça. Só com meia dúvida de funcionário, a obra vai durar mais do que 420 dias, entendeu? Mas agora só é muita poeira, mas melhor do que aquela buracada que estava aqui. Mas melhorou muito aqui esse patrulhamento. Onde as pessoas precisam ter o seu tráfego e a sua mobilidade urbana aqui no bairro Chacra Mariléia. Vamos ver se eles fazem nas demais ruas também. Um bom dia a todos!